De volta na Cellcon, aquela loja arejada, com profissionais qualificados pra você comprar o seu microcomputador, que hoje em dia a gente é fundamental ter. Uso doméstico, uso profissional, aqui você é orientado pra comprar aquilo que é certo. Uma equipe de vendas altamente qualificada pra atender você, cliente. E não é só isso, tá? Aqui na Cellcon a gente joga limpo com você, cliente shoptor. Ou seja, você vai do início ao fim saber o que tá comprando, os serviços que você também está adquirindo com a Cellcon. Ou seja, a minha pronta entrega é diferenciada de tudo que você já viu. Você escolhe a configuração que você imaginar e eu monto a máquina na sua frente do início ao fim. Linha, lá no fundo, depois de uma outra gravação eu vou mostrar pra você. Isso eu posso garantir pra vocês, só a Cellcon faz e nenhuma outra loja faz. Só que não é só isso, eu tenho esse serviço também na sua casa, ou seja, posso montar o equipamento por uma pequena taxa na sua casa do início ao fim. Olha que beleza, gente. Agora vamos falar o seguinte, vou dar exemplo de preço nessa máquina que você vai ver agora. Vamos lá, vamos mostrar. Qual? É um Duron 750, tá? Com 64 megamonitor de 14 polegadas, kit multimídia e fax molding. Preço à vista dessa máquina, R$ 1.399,00. O 0 mais 24 de R$ 1.9702,00, você dá a primeira pra 30 dias. Se você quiser saber um pouco mais da Cellcon, quiser saber um pouco mais do mercado, pode começar a ligar, minha equipe vai te orientar, vai te dar todos os toques, vai falar de garantia, vai falar de assistência técnica, vai mostrar pra você, cliente shoptor, o que é qualidade e o que uma empresa deve fazer pra gerar qualidade. E atendimento, né gente, porque olha, não existe coisa pior do que você comprar um produto e a pessoa está mal humorada pra te atender, olha, isso não tá com nada. E aqui todos eles estão sempre bem humorados, felizes, tentando vender o que há de melhor pra você, tá bom? Então vem que você vai adorar. Mais preço ou não, já? Não, vou falar só de uma configuração, só avisar, tô de plantão nesse 1º de maio, então começa a ligar 61905600 ou venha nesse feriado na Rua Visconde de Itaboraí, número 318, no Tatuapé. Vem pra cá.